Encontrar uma solução para o lixo é hoje um dos maiores desafios de qualquer governante. A lei proíbe a existência dos famosos lixões, mas eles ainda são destino dos resíduos em boa parte das cidades brasileiras. No interior da Paraíba, um desses depósitos a céu aberto custou a condenação de um ex-prefeito. Será que desta vez a ordem vai ser cumprida? Em Queimadas, interior da Paraíba, o caminhão do lixo passa logo pela manhã. Em alguns minutos, os garis percorrem as poucas ruas do centro e a cidade de aproximadamente 30 mil habitantes fica mais limpa. Mas a apenas 3 quilômetros daqui, a imagem é bem diferente. Todo o lixo recolhido pelos funcionários da prefeitura é depositado nesta área. São, em média, 4 caminhões por dia, carregados com todo tipo de resíduo. Eu cato reciclagem, né? Plástico, alumínio, cobre, ferro. O que tiver de aproveitar, a gente aproveita para vender na esfucada. Os catadores vendem o quilo de plástico por 50 centavos. Já um quilo de metal rende só 7 centavos. Ah, eu ganho é pouco, mas dá para ir levando, né? Esse lixão existe há mais ou menos 15 anos. Durante esse tempo, o local atraiu moradores de distritos pobres da vizinhança. E hoje, cerca de 40 pessoas vivem do que encontram no lixo. E o que é pior, é fácil encontrar crianças trabalhando como catadores. Esses garotos têm apenas 12 e 14 anos, mas há um bom tempo não sabem o que é infância. Eles começaram a trabalhar cedo e hoje falam como gente grande. Você passou o dia fazendo o que aqui? Trabalhando. Qual é o trabalho? Esperando os carros virem para abrir as bolsas. Eu trabalho aqui, passo o dia todo trabalhando, catando reciclagem. Um trabalho desumano e também perigoso. O material reciclável que os garotos procuram chega misturado a restos de animais e lixo hospitalar. Já se machucou aqui alguma vez? Já se cortou? Já. Com o que? Com o brilho. Levei furada de seringa, levei corte. Crianças fazendo o serviço pesado, arriscado e o mais grave, bem longe da sala de aula. E a escola? Você está indo para a escola ou não? Estou não. Faz quanto tempo que você não vai para a escola? Um ano. Que horas você vai para a escola? Nove horas. Mas são nove e meia se ainda está por aqui. Não vai para a escola hoje não? O problema aqui vai além da questão social. Lixões desse tipo, em que resíduos são acumulados sem qualquer controle, também são uma ameaça à natureza. Poluição da água superficial, da água subterrânea. Poluição do solo. Normalmente eles são atratores de vetores, ratos baratos, que são efetivamente veiculadores de doenças. É por isso que, para o Ibama, a Prefeitura de Queimadas já deveria ter transformado o lixão em um aterro sanitário. Depois de dez audiências de conciliação na Justiça Federal na Paraíba, o município e o Ibama chegaram a um acordo. A Prefeitura se comprometeu a dar o destino certo para o lixo. Compromisso que não saiu do papel. No início, o município até se dispôs a realizar algumas medidas necessárias, mas depois passou a entrar em um quadro de omissão. Dois anos se passaram e, até hoje, o lixo ainda é jogado diretamente no meio ambiente, sem nenhum cuidado. O descaso fez o Ministério Público Federal pedir a condenação do ex-prefeito Saulo de Melo. Para se defender, ele disse que não tinha recursos suficientes para construir o tipo de aterro sanitário reivindicado pelo Ibama. No nosso entender, não é omissão nenhuma. Não é omissão nenhuma, até porque o gestor tentou, de todas as formas, manter um aterro, mesmo que precariamente. Mas tentou, de todas as formas, cavando valas e compactando o lixo. Mas para a Justiça Federal, a desculpa não convenceu. Saulo de Melo foi condenado por improbidade administrativa. A pena inclui a suspensão dos direitos políticos por cinco anos e multa de 15 vezes o valor do salário que ele recebia na época em que estava no cargo. A condenação serviu de alerta para a equipe do atual prefeito de Queimadas. O prefeito foi que contratou uma empresa, uma firma, um pessoal já qualificado em relação à construção de aterro, de lixões. Para quem tira o sustento do lixo, a expectativa é que a construção do aterro traga melhores condições de trabalho e também de vida. E o que você pensa sobre o futuro? O que você espera do futuro? Só esperança, né? O Brasil discute a criação de uma política nacional de resíduos sólidos. A norma deve trazer todas as regras para o descarte desse tipo de lixo. Você pode conhecer o projeto que já passou pela Câmara dos Deputados, acessando este endereço. Legenda Adriana Zanotto